Boa noite, temos hoje mais uma entrevista de Acréscimo, hoje com a professora Helena Freitas. A professora Helena Freitas é professora catedrática do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, foi a vice-reitora da Universidade de Coimbra e a coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, a entidade que foi responsável pelo Programa Nacional para a Coesão Territorial. Muito obrigado professora Helena Freitas por ter acendido ao nosso convite. Nós teríamos obviamente muitas questões para colocar, os 15 minutos tem sempre o problema de ser um período curto. Eu se calhar ia pedir para comentar um cartoon que tem sido muito difundido nas redes sociais, não só em Portugal, mas enfim por todo o mundo, que tem a ver, digamos assim com as quatro vagas que nos esperam. Enfim, elas estão todas relacionadas e naquilo que nos toca diretamente que são as florestas, tem participação em quase todas elas. Mas ia lhe pedir um pouco um comentário daquilo que se quer de esperar, que medidas é que devemos tomar para atenuar os efeitos destas ondas e ver como é que vamos aprender a surfar no meio deste conjunto de vagas. Eu ia passar só muito rapidamente o cartoon, compartilhar um pouco, mas se quiser começar a comentar. Muito bem. Portanto, são estas quatro ondas que se esperam, a Covid, a pandemia, a recessão, as alterações climáticas e depois o colapso da biodiversidade. Sim, sim. Não, de facto é uma… não há dúvida nenhuma que a situação que estamos a viver, portanto a crise que de facto em primeiro lugar se tratou de uma crise de saúde pública, em que de facto havia que… enfim, há que assegurar que os sistemas de saúde vão dando resposta minimamente, portanto, àquilo que podem ser as situações de facto que resultam deste quadro, deste quadro de disseminação deste novo vírus, portanto isto evidentemente que é grande prioridade global e deve ser e portanto ainda bem que há hoje uma convergência enorme quer da comunidade científica e enfim dos Estados cujas lideranças são mais razoáveis, de facto no sentido de encontrarmos uma solução que seja uma solução universal e portanto que realmente consiga dar uma resposta a um problema que é de facto um problema de saúde pública que vem, que vem colocar também a questão de uma forma muito pertinente, que de facto vem no fundo revelar a vulnerabilidade imensa das comunidades humanas, não é? E portanto, e de facto a, digamos também a necessidade de um investimento consistente e universal também nas condições mais elementares, de facto de vida dessas mesmas comunidades. Enfim, é um quadro de doença que de alguma maneira era expectável, portanto antecipava-se e no decorrer destas duas últimas décadas houve outras situações que não tiveram felizmente a mesma projeção e o mesmo impacto global, esta é de facto a primeira grande emergência sanitária que tem esta expansão, esta expressão à escala global e portanto também por isso é tão perturbadora, mas de facto de alguma maneira isto esperava-se e uma das razões pelas quais se antecipava a possibilidade desta emergência de saúde pública era de facto exatamente a fortíssima deterioração das florestas, em particular das florestas tropicais e de facto e de toda a pressão que isso coloca sobre os sistemas vivos e portanto realmente de alguma forma isto se podia esperar, desde enfim as estimativas são realmente brutais, desde 2016 estima-se que tínhamos perdido praticamente 30 milhões de hectares de floresta por ano, portanto é de facto uma, são números realmente impressionantes e que colocam de facto que nos têm que interpelar, portanto isto numa forma muito breve e portanto de alguma maneira se antecipava esta possibilidade, evidentemente que enfim não sabendo quando nem qual seria a dimensão, mas hoje esta questão da epidemiologia global é uma, há um trabalho muito intenso nesta área e a verdade é que se prevê que possamos vir a ter enfim uma emergência deste tipo, entre 3 a 4 emergências por ano, portanto a verdade é que nós vamos ter que nos preparar para a possibilidade de virmos a ter outras situações deste tipo se tivermos também esta pressão sobre os sistemas vivos e se continuarmos de facto a degradar esses sistemas que ao fim e ao cabo suportam a vida, portanto são no fundo os sistemas que suportam a vida cuja matéria-prima é de facto a biodiversidade. E portanto esta é uma situação que nos de facto despertou e que está infelizmente a provocar um colapso social de dimensões que ainda não conseguimos de facto perceber e portanto é realmente muitíssimo grave o que podemos ter pela frente, portanto de facto a perda de emprego, enfim e mais uma vez a pressão é sobre os mais vulneráveis, sobre aqueles que de facto não têm alternativa, que perderão os seus empregos, sobre os jovens também é preciso dizê-lo que mais uma vez vêm também os seus cenários de vida muito dificultados e portanto de facto isto vivemos um momento de uma grande tensão social cujo desfecho ainda é em grande medida imprevisível e portanto isto é isto para apontar para a onda da recessão que de facto se seguia à Covid e bem porque de facto é hoje o nosso grande problema e temos realmente que conseguir dar resposta a essa situação, mas a verdade é que em tudo isto o relógio do carbono não parou, a pandemia não parou o relógio do carbono e portanto continuamos a ter, ainda há pouco, há uns dias atrás havia um artigo científico muitíssimo interessante que fazia exatamente a análise das emissões de carbono ao longo do século XX e portanto e agora nestas primeiras, nestas duas primeiras décadas e exatamente e fazia digamos uma extrapolação para as diferentes situações de sobressalto de alguma espécie ou em virtude da grande depressão nas primeiras décadas do século XX, depois das duas grandes guerras e portanto e sempre que houve aqueles picos correspondentes também à questão do petróleo e portanto e fazia uma leitura do que é que aconteceu na sequência desses momentos em termos de anísseis de carbono que tipicamente baixavam ligeiramente mas depois voltavam a subir. Também agora a verdade é que tivemos uma descida de cerca de 7% que foi muito evidente, sendo que aquilo que esperamos para o cumprimento do Acordo de Paris, aquilo que precisamos até 2030 para o Acordo de Paris não são estes 7% são 50% e portanto de facto apesar deste decréscimo a verdade é que ainda assim nós temos muito mais por fazer para conseguir de facto e portanto é normal que essa onda esteja, essa onda ainda esteja maior e mais evidente do que aquelas que já mencionei, é que é de facto a questão climática é uma questão inexorável, vamos ter que a abordar, vamos ter que a resolver porque senão de facto os cenários que nos esperam são ainda bem mais complexos a todos os níveis e portanto é realmente muito importante que este momento também seja um momento de oportunidade. eu sei que isto é muito fácil dizer, é muito mais difícil tornar isto de facto praticável, materializado e que as políticas, as lideranças políticas de facto tenham, o desenvolvam e permitam que isto aconteça, mas penso que nós não temos outro caminho, o único caminho possível eu penso que é de facto o da regeneração e portanto de uma transformação que nos leve a essa regeneração. Portanto esta era a onda que vinha, julgo que de facto era aquela que, e é aquela que vamos continuar a sentir e para a qual vamos ter que encontrar respostas. Não sei se depois ainda havia mais alguma ameaça, a seguinte, a biodiversidade, a grande crise da biodiversidade, que de alguma maneira estão associadas, de facto nós estamos a perder dramaticamente esse, no fundo aquilo que nós chamamos, os sistemas que suportam a vida tal como a conhecemos e de facto esta simplificação acelerada, esta perda acelerada de espécies, é de facto também do ponto de vista daquilo que podem ser as expectativas de desenvolvimento uma enorme incógnita, não é? Mas a verdade é que aquilo que a ciência pode dizer e cada vez diz com mais certeza é que de facto esta perda da biodiversidade representa uma ameaça brutal para a própria sobrevivência da espécie humana, não é? Enfim, podemos aceitar ou não estes resultados e estas projeções da ciência. A verdade é que, no que diz respeito às questões do clima, tardámos em aceitar e em perceber a pertinência desses resultados e dessas projeções. hoje já, eu penso que já ninguém tem dúvidas e isso provavelmente acontecerá também com a biodiversidade, eu só espero é que não seja tão tarde, que já não seja realmente possível inverter este processo de perda tão dramático. Eu não estou a ouvir, não estou a ouvir. Eu estou a ouvir, não estou a ouvir, não estou a ouvir, não estou a ouvir. Eu espero que ao nível nacional, enfim, dando resposta pelo menos às duas primeiras ondas, tivemos agora conhecimento ainda numa fase muito prévia de um plano de recuperação. A professora teve ligado a um plano, enfim, para a coesão territorial, que não será propriamente a mesma resposta, mas estava a lembrar umas palavras há uns dias atrás na RTP3 do economista Ricardo Paes Mamedo, em que ele dizia, bom, que um grande problema deste plano agora do professor António Costa Silva advém do facto de não se ouvirem as diferentes instituições que obviamente podem operacionalizar a execução de algumas destas medidas. Eu lembro-me, quando foi do Programa Nacional para a Coesão Territorial, enfim, que a professora ouviu umas centenas, se não milhares, de organizações exatamente para a elaboração do plano. Que comentários lhe suscitam, daquilo que é conhecido, este plano que está agora em cima da mesa e que ficará disponibilizado para consulta pública, penso eu, no início de agosto? Particularmente a mim preocupa-me a questão, um item que vem lá relacionado com a transição energética, enfim, que ao que parece vem um pouco associado às florestas e nós temos sempre algum receio do que é que isso possa querer dizer. O que comentários aquilo suscita? Bom, eu também, o que eu conheço é no essencial aquilo que tem circulado e portanto não é exatamente em rigor aquilo que será, penso eu, o plano para a discussão pública. Portanto, eu não tenho nenhuma informação privilegiada e portanto é apenas isso. No entanto, há duas ou três premissas que são inalienáveis e a primeira das quais é que necessariamente qualquer que seja a visão, mesmo que seja uma visão muito particular e muito específica da experiência do professor Costa e Silva e daquilo que é a sua estratégia pessoal e daquilo necessariamente que também resultou das conversas que teve seguramente com muitas pessoas também, sobretudo na área do governo. Há uma narrativa que é a narrativa comunitária à qual nós estaremos necessariamente alinhados. Não há outra hipótese e portanto, seja como for, esse plano terá que corresponder e alinhar com aquilo que é a narrativa europeia. Nesse sentido, é bom e é importante que esta narrativa comunitária seja hoje, penso eu, digamos que orienta as políticas públicas num sentido positivo, pelo menos na minha expectativa. porque, de facto, eu penso que o acordo ecológico europeu e esta transição que se perspectiva é favorável globalmente e pode ser inspiradora. É claro que ainda falta muita coisa, ainda haverá seguramente muitas negociações, muita coisa a corrigir, mas que haja uma convergência neste sentido acho que é muito positivo para a Europa e, portanto, a minha expectativa é que a visão do professor Costa e Silva se alinhe também com essa narrativa global. Relativamente ao processo em si, eu também fui um pouco surpreendida, embora eu tenho que, enfim, fui um pouco surpreendida por esta, digamos, por se tratar de facto de uma iniciativa apresentada como sendo, de facto, a visão do professor Costa e a visão do professor Costa e Silva, o que não é exatamente, pelo menos não é, digamos, um modo desoperante que eu preconizo. Eu tenho uma, penso que hoje as questões são de uma tal complexidade e, portanto, as soluções são sistémicas, o que significa que é preciso, de facto, ter um entendimento muito, digamos, muito amplo daquilo que são os processos e desde logo até no plano conceptual. Enfim, eu admito que ele tenha uma enorme cultura e uma enorme experiência e, portanto, seguramente que, nesse sentido, também louvo a vontade e o entusiasmo e a iniciativa, mas, de facto, fiquei um pouco perplexa com isso, embora estou convencida que seguramente partilhou e que o plano acaba por ser construído numa relação ampla com muitos protagonistas, não há sequer outra forma de fazer. Portanto, acredito que isso tenha acontecido e que aconteça. Agora, essa é a forma de, é um pouco sui géneris, mas eu creio que acabará por resultar num, digamos, num programa que também vai acolher as agendas de cada um dos ministérios, seguramente não há outra forma, até porque, para que depois seja possível implementar, é preciso exatamente alinhar e, portanto, não haverá volta a dar, não é? Agora, é, de facto, surpreendente a forma, mas, enfim, é uma escolha que passa pelo seu primeiro-ministro e pela estratégia utilizada. Relativamente à questão concreta que coloca do receio, pode ter pela aposta na transição energética, quer dizer, não há, esta transição tem duas premissas essenciais, portanto, tem de facto que conjugar a transição, portanto, e a questão, a transição energética tem necessariamente que ser feita em articulação estreita com a reforma fiscal, não é? Portanto, isto não há forma de o fazer sem realmente penalizarmos, isto é, deixarmos de subsidiar os combustíveis fósseis, por um lado, mesmo que de forma gradual para que o sistema se adapte, mas tem de ser uma gradualidade eficaz, não é? E, por outro lado, temos de facto que ser capazes de colocar um imposto sobre as emissões de carbono, imposto esse que depois terá que alimentar, de facto, a chamada transição justa, ou seja, depois suportar aquilo que é todo o sistema que vai ser, o sistema social, sobretudo, que vai ser necessariamente penalizado por esta transição. Portanto, isto, digamos, num quadro muito geral, isto tem que acontecer. Por outro lado, também não vamos ser capazes de fazer este caminho sem que a indústria global também o faça connosco. E isso são, basicamente, quatro grandes áreas, não é? Que é o setor da energia, o setor dos transportes, portanto, a mobilidade, portanto, e as infraestruturas, não é? A construção, portanto, estes setores da indústria têm que acompanhar realmente este processo e, portanto, é inevitável que, digamos, que os financiamentos para a transição energética sejam vocacionados para esta transformação que mencionava. E, portanto, sempre trazendo, de facto, também as pessoas. Concretamente a questão das florestas, enfim, concretamente no plano europeu, e, portanto, como digo, eu estou sem luz nenhuma aqui, já reparei que tenho que estar numa temperatura horrível. Então, não sei se sequer se vê a minha cara, peço desculpa, mas isto foi, tenho estado aqui quase na penumbra. Não correu bem? Não, não, está ótimo. Enfim, mas pelo menos espero que se veja, é que se vê a voz, pelo menos a voz. Mas a questão que coloco é muito pertinente, a questão que coloco é muitíssimo pertinente. E é talvez, e é da maior importância, penso que o acordo europeu, de facto, coloca a natureza no centro do pensamento e das estratégias setoriais. Eu penso que a natureza está presente e, portanto, há aqui uma convergência entre, de facto, um conjunto de políticas que querem gerar mais sustentabilidade numa… com a natureza, portanto, com a natureza e, neste caso, evidentemente que as florestas são uma peça essencial, não é? E, por outro lado, também a agenda digital, portanto, esta combinação é uma combinação feliz. Mas é verdade que há alguns objetivos, nomeadamente para a questão da floresta europeia, há objetivos que, de facto, visam o restauro dos sistemas naturais, o restauro da floresta e mesmo alguma floresta, digamos, set aside, portanto, a possibilidade mesmo de colocarmos, de regenerarmos floresta e colocarmos floresta, digamos, mais numa perspetiva conservacionista. Eu penso que esta narrativa hoje é muito forte e vai ser muito difícil escapar a ela, mas tem razão quando está inquieto e quando pensa, mas como é que isto vai acontecer? Eu penso que isso ainda está por fazer. Por isso, por isso. Enfim, nós temos, de facto, uma estratégia de 30 para a biodiversidade, que tem alguns objetivos e metas que também tocam, evidentemente, nas florestas, mas propriamente uma agenda para a floresta ainda vamos ter que a construir e Portugal também tem que a construir e espero que ela passe fundamentalmente, de facto, por trazer a biodiversidade e colocar, de facto, também a floresta como um elemento essencial, quer na mitigação, quer na adaptação às alterações climáticas, portanto, e também como o repositório dinâmico da própria biodiversidade, não é? Portanto, eu penso que isso são questões que entrarão, não é ainda muito claro e nem penso que neste relatório que é público, isso já seja sequer, penso que é, aliás, um dos setores que não está ainda muito claro, enfim, mais uma vez, mas há outra questão que eu quero só para terminar, se eventualmente já passou o meu tempo, mas dizer que aquilo que também disse que é importante e que eu tenho por experiência isto, é muito importante, de facto, termos exatamente, percebemos quem são, de facto, os agentes deste plano, as pessoas que o implementarão, quem tem responsabilidades, não é? E para que, de facto, seja possível acreditarmos que este plano, de facto, será efetivo, mas, como digo, nós não temos qualquer hipótese de fugir à narrativa comum, que é a europeia, e não temos sequer, e não o devemos fazer, e, portanto, acho que temos que estar atentos e, de facto, fazer com que Portugal, desta vez, realmente consiga colocar os investimentos onde eles, de facto, são importantes para o país, para as pessoas que nos fazem crescer, nos fazem progredir e, de facto, ter uma agenda de desenvolvimento que é, de facto, a agenda da transição ecológica, portanto, aquela que nos permite também ser contribuintes para a própria dinâmica global, portanto, ajudarmos também nós a inspirar o mundo neste processo coletivo de transição, que é absolutamente inexorável e que, enfim, eu espero que consigamos também fazer parte. Vamos estando atentos àquilo que se vai passando, atentos e ativos, digamos assim, naquilo que vamos observando. Professor Helena Freitas, eu agradeço imenso a sua colaboração. Eu deixo-me agradecer-lhe também, que não o fiz, está bem, não o fiz no princípio e quero também agradecer porque eu tenho uma enorme amizade e estima por si. Igualmente, igualmente. E por aquilo que tem feito. Igualmente. E desejo-lhe um bom fim de semana. Nós continuaremos para a semana com mais uma entrevista da Cresce. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.